E aí galera, Matosai aí pro canal, mais um vídeo, vamos enfrentar aqui aquela linguinha lá elétrica Estamos aqui no E1, ali ó, setor 1, letra E, vamos lá, eu acho que é ali ó, vamos lá, vou dar um confere ali Não lembro desse colosso direito, cara Ó, é aqui mesmo Que doideira Pera aí, vamos só ver aqui um esqueminha aqui ó Da... filme Contra... ... ... ... ... Deixa eu ver esse corpo. Um pouquinho mais de cor. Acho que era descer, né? Tinha que descer, no real. Onde se joga lá de cima? E não pega nada. Opa. Ó. Chegou. O bichão. Mudaram a cor aqui, né? Desses bagulho elétrico aí no Play 2 era de outra cor. Era tipo meio amarelinho, amarelo clarinho, meio branco. E ficou meio laranjadão, né? Essa porra desse roxy ouro gigante aí. E aí? 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 O que é que está atreit? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, a segunda parte. É isso aí, falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.